A semana terminou e o JC te lembra agora os principais destaques do noticiário. Com a proximidade da volta às aulas, o material escolar sobe quase 25% em Porto Alegre, segundo pesquisa do CIN de lojas. Pastas de plásticos, livros, cadernos e mochilas estão entre os itens com maior elevação. A primeira edição do South Summit no Brasil, que aconteceria em março em Porto Alegre, foi transferida para maio, em virtude da situação do Covid-19. Nesta semana, o Brasil bateu o recorde diário de casos e chegou à marca de 630 mil óbitos por Covid. Com reajuste de 10,42%, o Rio Grande do Sul tem o maior preço do Brasil para a primeira CNH. A semana também foi marcada pela abertura da primeira unidade da rede Starbucks em Canoas e pelas celebrações do feriado de navegantes. Na economia, o Banco Central eleva a Selic a 10,75% e juros chegam a dois dígitos após mais de quatro anos. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse o jornaldocomércio.com que está tudo por lá. Até a próxima semana!